Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica para vocês instalarem uma antena digital na TV Samsung, galera. Uma antena como essa aqui, reparem que tem vários modelos. Esse é um dos modelos que você tem e ela basicamente vem com um cabo feito esse aqui, que pode ser longo, pode ser um cabo pequeno, mas ele vem com esse conector redondo aqui, presta atenção aqui nele, como é. Esse conector redondo que você rosquea na TV. Você também pode usar aquele cabo de internet, aquele cabo de TV por assinatura, é o mesmo aqui. É o cabo chamado coaxial. Então você vai conectar esse cabo na TV e vai fazer uma busca de canais na sua TV. Só lembrando aqui, que se sua região não tiver um sinal muito forte, é necessário talvez você colocar uma antena externa, uma antena que fica lá em cima. E você pode utilizar, inclusive, aquelas TVs de banda KU, TV por assinatura. Não tem um receptorzinho, não tem antena lá em cima fechada. Vocês podem tentar até plugar aquele cabo na sua TV, que também vai sintonizar canais digitais. Inclusive aqui em casa eu faço isso para poder sintonizar pelo menos a Globo. É um dos procedimentos que você pode fazer. Então galera, eu vou mostrar aqui a vocês como faz para conectar isso, como faz para sintonizar as canais digitais e como faz para você ter esses canais em sua casa agora. Então galera, na TV Samsung, você vai aqui atrás, olha só. Tem esse conectorzinho aqui, tá vendo? Esse conector é onde você vai rosquear o cabo. Esse cabinho aqui, você vai pegar aí, plugar e empurrar. Estão vendo aqui. E vão rosquear até o final. Rosquear aqui, galera. Tá vendo aqui, galera? Aqui, ó. Pronto. Essas entradas aqui de antena que tem na TV. Beleza? Rosqueando aqui. Vocês vão pegar o controle remoto da TV. No meu caso aqui, Samsung, ó. Vocês vão até a casinha. E aqui vão nas configurações do lado esquerdo. Configurações, ok? E aqui vão em transmissão. Olha só que a transmissão tá sem pegar, né? Porque o aplicativo YouTube tá aberto. Então vocês vão na tecla Exit. Exit sai de todos os aplicativos. Antes de começar esse procedimento. Agora vão aqui nas configurações. Agora que apareceu aqui transmissão, galera. Vocês vão descer um pouquinho até transmissão. E aqui, ó. Programação automática. Programação automática. Iniciar a programação de canais. Aí você pode botar o ar ou cabo. O cabo não é o caso, né? Você bota a ar. Pra buscar os canais. Pronto. Aqui ele vai sintonizar os canais. E aí você já pode mudar os canais aqui. Com essa tecla CH. Ok, galera? Não é simples esse procedimento. É simples. Mas muita gente não conhece. Um procedimento simples e fácil. Se você quiser receber mais novidades, se inscreve no canal. Qualquer dúvida também coloque aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera.